O Rodolfo Reis mandou uma pergunta aqui no chat Boa noite tio Chico, eu sei que você considera a moto velha Mas a Burgman 400 2007 Teve algum problema crônico? A manutenção dessa moto hoje em dia É de boa? Não, não é de boa não Vê Rodolfo, é cara É muito cara, tá? Não é de boa não E eu não faria isso, eu não compraria essa moto Se me dessem de graça eu vendia Eu não ia querer A moto é massa É confortável, é um sofazão Mas o que você vai gastar nessa moto Pra manter ela funcionando É melhor pegar uma N-Max Você vai ter uma moto funcional Pelo preço que você vai gastar de manutenção Nessa moto É porque a galera não faz conta A galera acha que pegar uma moto velha Aí, ah, eu não vou pagar IPVA Ah, a moto tá zero Cara, faz a conta O que você vai gastar de seguro O que você vai gastar de IPVA Porque seguro você vai ter que botar Porque eu cair com uma jamanta dessa Não tem seguro Você vai se lascar Imagina uma peça plástica dessa moto Rapaz, deve ser um pedaço de um rim E a galera não faz conta velho Ainda cogita Você ainda cogita Rodolfo Uma moto dessa 2007 velho Eu entendo que as pessoas Elas são seduzidas Pelo preço convidativo De uma Bugma 400 2007 Mas se você for É assim Você desiste logo de comprar a moto Quando você for na concessionária E perguntar assim Quanto é a carenagem dessa moto? Quanto é a caixa de direção dessa moto? Quanto é uma correia dessa moto? Eu estou falando peça original Esquece esse negócio de gambiarra Estou falando peça original Porque é assim que você faz o cálculo Porque no dia que você cair E você vai buscar a concessionária Você não vai buscar o tião da esquina Então é concessionária Essa é a regra Aí você vai começar a ver assim Rapaz, essa moto é cara E aí aquele barato Ele sai caro É o canto da sereia O canto da sereia Venha, venha, venha pra cá E quando você vai Morreu folgado Então, cara As pessoas acham que eu sou preconceituoso Com moto velha Não sou Mas na hora de comprar uma moto velha Quem já tem a moto velha Show de bola Fica com tua moto velha, irmão Mas pra quem vai comprar uma moto velha Se não for colecionador Não compre Essa moto Será a sua falência Porque é cara Não são todas as seguradoras que vão aceitar Seguro completo Seguro completo Furto e roubo Quem é que vai roubar uma desgraça dessa Me diga Só se o cara roubar Por encomenda Entendeu? Uma Burgman 400 2007 Então assim Pensa comigo, Rodolfo São perguntas assim Eu não tô criticando você Mas assim Só em você cogitar isso Você é descolado da realidade Você é descolado da realidade Porque você não foi fazer a pesquisa lá na concessionária Isso é uma coisa Por favor, não leve pro coração não Mas Só em você cogitar isso Você já tá desconectado Porque o exercício de todo mundo É simplesmente assim Vai na concessionária Antes de perguntar pra qualquer um Não interessa pra mim Pro teu vizinho Pra qualquer pessoa Vai na concessionária Ou liga Pergunta pro cara da concessionária Do setor de peças Quanto é que custa a peça de uma moto dessa Caixa de direção Correia Lateral Coisas básicas Você já vai começar a se assustar Porque é uma moto descontinuada 2007 É uma scooter Scooter é caro, velho Até se você cair no N-Max hoje É caríssimo pra você consertar as partes plásticas Scooter é só plástico Imagina uma 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 big scooter Né? Que é essa moto Velha Fora de linha E Suzuki Então assim Você precisa ter esse senso de raciocínio E as pessoas também precisam raciocinar E não me entender como um vilão Que não quer que as pessoas comprem moto velha Mas Vamos pensar Se as motos novas estão Com o olho da cara A manutenção Imagina uma moto velha Não vai ter seguro As peças são mais caras ainda Porque saiu de linha Se é que você vai encontrar E uma moto dessa Cara Então Primeiro exercício que eu falo Pra vocês todos Que querem comprar uma moto velha No canto da sereia Do preço da moto Que é um preço convidativo Olhando o porte da moto Você vê Pô É um sofá O cara deve estar cobrando O preço de uma moto 150 Aí você fica seduzido Mas quando você vê Pra manter essa desgraça Porque é uma desgraça mesmo É melhor comprar a N-Max Cara Com uma N-Max O preço de uma manutenção Mais pesada dessa moto Você paga metade de uma N-Max Eu te garanto velho É metade do preço de uma N-Max 160 Que vai te atender A mesma coisa Que eu duvido Que você vai viajar Com um trambolho desse Eu não viajaria com essa moto Quem gosta de viajar de scooter É o problema de cada um Eu não viajo de scooter Nem se me pagarem Não Se me pagarem eu vou Mas sem pagar Nem a pau Eu sei que tem Meu amigo Edu Acabou de viajar de scooter Mas Edu é um doido Eu não viajo Tem Fábio do Scooter Experience Também que eu mando meu beijo Viaja de scooter O Net House Outro lindão Viaja de scooter Tudo doido São apaixonados por scooter Eu não viajo de scooter Porque eu não Realmente eu não Não tenho perfil pra isso Valeu Então para os Os que não gostam de mim Achando que eu sou Contra a moto velha É esse raciocínio Que vocês tem que ter Tá É uma É o canto da sereia É o canto da sereia